Saudações, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Contato OVNI Ufologia. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez com a gente. E hoje nós vamos apresentar dois artigos no Contato OVNI News. Vamos apresentar aqui. A maior explosão solar em anos interrompe sinais de rádio na Terra. Esse vai ser um artigo que apresentaremos. E o outro é o Mistério do OVNI em Kecksburg. São dois artigos hoje, obviamente trazidos aí pelo querido parceiro OVNI Hoje, o portal OVNI Hoje, um dos maiores e melhores e mais informativos portais de ufologia do Brasil. Do meu querido amigo Luiz Neme. Valeu Luiz, muito obrigado por estes artigos sensacionais. A gente vai estar sempre trazendo aqui, narrando estes artigos. Para quem não está com tempo para ir no portal e ler, vê aqui com a gente o artigo narrado. Antes, aquele pedido de sempre, você que não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal. Ajude o canal a fortalecer, a ganhar cada vez mais inscritos. Porque no Youtube funciona dessa forma, é a quantidade de inscritos que faz o canal entrar para o algoritmo lá e ser indicado. E mais pessoas tomarem conhecimento da ufologia, daquilo que a gente está trazendo. Aqui não é um canal sensacionalista, não tem nada de viagem de maionese. Aqui a gente trabalha dentro, pé no chão, dentro da realidade mesmo. Então, se inscreva no canal. Beleza, se inscreve mesmo, hein? Não deixa para depois não, porque senão vai... Ah, vou ver o vídeo primeiro, depois lá no final do vídeo eu me inscrevo. Aí acaba esquecendo. É legal já fazer isso logo, é só clicar nesse botãozinho aí, inscrever-se, que aí tranquilo. Ah, e tem também a forma de... Se você quiser apoiar o canal de maneira financeira, tem o nosso Pix Solidário. Você, meu amigo, minha amiga, seja um membro colaborador do Contato OVNI Ufologia, do nosso canal. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos. É o clube de membros, o clube de canais do Youtube. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos que a gente vai estar preparando para vocês, tá? Para vocês que se tornarem membros, né? É só clicar aí nesse botão Seja Membro, que aí você já vai ter ali o vídeo de apresentação. A gente às vezes apresenta... É, eu vou passar o vídeo de apresentação aí para vocês. Saudações, amigos! Convido vocês a entrarem para o clube de canais do Youtube e se tornarem um membro colaborador do Contato OVNI Ufologia. Será uma grande honra receber vocês e vocês terão acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto